Sou saudade em meu olhar Eu tentava me conter, louco de paixão Eu sofri por amar, eu sofri por amar Mas você não viu Eu chorei por você, eu chorei por você Mas você não viu Toda uniração do mundo eu passei com seu amor Eu sofri, eu chorei pra provar que eu amei Mas você não viu Sei que você não vai pagar a promessa que fez Pois você não sabe amar Já lhe disse uma vez Para que me iludir Você não me quer mais Só por isso vim pedir Que me deixe em paz Eu sofri por amar, eu sofri por amar Mas você não viu Eu chorei por você, eu chorei por você Mas você não viu Toda uniração do mundo eu passei com seu amor Eu sofri, eu chorei pra provar que eu amei Mas você não viu Eu sofri por amar, eu sofri por amar Mas você não viu Eu chorei por você, eu chorei por você Mas você não viu Eu sofri por amar Eu sofri por amar Eu sofri por amar Eu falei Mas você não tem que olhar